Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e eu tô trazendo pra vocês hoje a tiragem com as previdores para o mês de abril para os signos do elemento terra, que são touro, virgem e capricórnio. Então, se você é um desses signos ou tem eles aí no seu mapa astral, esse vídeo é pra você. Muito bom, meus amigos! Então, antes da gente iniciar as nossas tiragens, meus amores, eu gostaria de fazer um convite pra vocês. Me segue nas redes sociais, se inscreve no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou o vídeo que é postado ou iniciado. E já considera pra mim largar o seu dedinho aí no meu like para auxiliar no impulsionamento desse vídeo e também no crescimento do canal. Essa é uma troca que eu quero que vocês façam e também, meus amores, se vocês estiverem gostando ainda novos vídeos, deixa aqui no seu comentário qual que é o seu signo ascendente, se você gostou deste formato, tá? Se não eu preciso, eu refaço sem problema nenhum, tá bom? Então, meus amores, bora vir aqui pra essa mesa pra ver como é que vão ser as energias, né, pra esse, pra o mês de abril, para o seu signo. Olá, meus amores, vocês aí no signo de touro, lembrando que é o seu signo solar, lunar, ascendente e Vênus ou qualquer mais aí que ele tem aí no seu mapa astral. E, de repente, pode ser que o crush ou a sua esposa tenha aí, de repente, algum amigo, vocês querem furiar, querem saber desse signo, então este vídeo é pra vocês, tá bom? Então, bora, primeiramente, meus amores, pegar a energia pra vocês, então vamos lá, quais são as energias para o signo de touro? A existência, possibilidades e indo com a correnteza. Meus amores, vamos lá, primeiramente, conversando sobre as suas energias, né? E o que que me vem falando aqui, meus amores? Primeiramente, né, eu vejo aí que neste mês de abril, vocês precisam trabalhar mais a existência de vocês, né? De certo modo, vocês estão vivendo aí meio que apagadinhos, né? Precisando aparecer mais, precisando aí mostrar, botar mais a cara no sol, ver mais as coisas, né? Caracterizar as questões na vida de vocês, né? Então, neste momento, meus amores, é o momento de vocês começarem aí, de certa maneira, seguir um novo parâmetro de vida, né? De vocês fazerem as coisas que vocês querem, na maneira com que vocês precisam fazer, tá? A carta da existência, ela fala assim que muitas das vezes a gente precisa fazer com que as pessoas, elas lembrem da gente. Então, nós estamos vivendo, vocês estão vivendo aí de uma maneira mais reclusas, né? Não colocando, não se colocando muito como protagonista na vida de vocês, mas sim os antagonistas, né? E quem tem que ser a prioridade na vida é vocês, e vocês têm que existir, né? Têm que se fazer presente aí, principalmente nas coisas que vocês querem, meus amores, tá? A carta das possibilidades, ela vem trazendo aí, o momento de vocês precisarem abrir o campo de visão de vocês, né? É aquele momento de vocês repararem que, às vezes, vocês podem estar só voando no quadradinho, meus amores. E sendo que vocês precisam ampliar mais as possibilidades. Então, neste mês de abril, amplie as possibilidades, abrindo mais o seu leque, né? Sejam eles na maneira profissional, sejam eles na maneira, tipo, das amizades, familiares, amorosas. Mas, às vezes, precisa se expandir, né? Que nem aqui, né? Tem a águia, a águia aqui voando, né? E ela tá prestando atenção aonde ela tá voando, né? O que ela tá fazendo. Então, abra aí o seu voo, né? E pare de voar apenas no mesmo percurso que você já voou todos os dias. Comece a desbravar novos horizontes, novas possibilidades, novas coisas. Pra vocês também ir aí trabalhando essa energia, tá? E encerra, assim, do Ani com a carta do hino, com a correnteza, né? Com esse negócio, mas não, tipo, de deixar meio o Zeca apagodinho, deixar a vida me levar. Vida leva eu. É uma energia boa? É uma energia boa. Não vou falar que não é uma energia boa, não é uma energia ruim. Mas a questão, meus amores, é o seguinte. Quando a gente trabalha muito, né? Nessa coisa de deixar as coisas irem quando a correnteza vai levando. E não se preocupa muito, tipo, se tá bem, se não. A gente acaba perdendo um pouco o controle das nossas ações, né? A gente já não tem nenhum controle da nossa vida praticamente, né? E ainda? Se liga aqui. Ainda pega, vem. E deixa com a correnteza levando. Aí depois vocês vão reclamar, né? Que vocês não estão existindo, que as coisas não estão, que as possibilidades não acontecem. Por quê? Esse mês de abril, vocês estão, tipo, ah, deixa acontecer, vai. Deixa, não compensa mais eu ficar brigando, não compensa mais eu ficar lutando. Eu tô cansado, não compensa mais eu ficar. Não! Tudo bem vocês deixarem as coisas acontecerem com naturalidade. Porém, se preocupe qual é o caminho que tá indo. Por quê? Porque no meio do percurso, ainda vocês conseguem pegar e mudar. Se vocês largam as coisas e não prestam atenção, a possibilidade de dar muito errado é muito maior. Então, tentem no máximo deixar equilibrados as suas energias, os seus pensamentos. E deixa, sim, com que as coisas que vocês não têm, né? Tanto controle aí na vida de vocês, sigam com a correnteza, né? E deixem as coisas acontecerem com mais clareza na sua vida. Mas, não deixa aí muito, 100% usar aqui o poupadinho. Trabalha aí nos 70 a 30, tá? 30? 7, 8, 9, 10, é. E vamos aqui ver mais as possibilidades, né? O que vai acontecer no seu mês de abril, de maneira geral, seguindo o baralho cigano, meus amores. Meus amores, o seguinte, seguinte, vou puxar mais uma aqui. Seguinte que o pessoal vai puxar. Então, vamos lá. Meus amores, o seguinte, mês aí de... De abril, pedindo pra você prestar bastante atenção, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho mais pra vocês verem mais as cartas. Aí, acho que agora vem. Deixa que eu pôr um cento aqui mais pra cá. Mais pra cá. Vamos separar a senhora. Ele foge da foto. Vai, dá pra ver que eu tô. Vamos lá. Então, meus amores, o seguinte. Esse mês de abril é o mês pra vocês prestarem muita atenção. Muita atenção mesmo nas tomadas de decisões que vocês têm nesse mês, tá? Possivelmente, mês de abril de vocês aí, vocês vão estarem bastante com o emocional de vocês avalados. Com algumas dúvidas, com algumas questões aí de dúvida na cabecinha de vocês, que vocês não sabem muito se vai, se fica, se fica, se vou. Uma estabilidade emocional muito grande, tá? Então, é o momento de vocês prestarem bastante atenção nisso, né? A carta da raposa lá dentro, assim, presta atenção nas atitudes, nas suas escolhas, em como você vai tocar a vida, a sua vida nesse mês de abril, né? É aquele mês de vocês prestarem atenção nas oportunidades que vão acontecer com vocês, tá? Existem oportunidades, existe o momento de vocês saberem se movimentar, né? Existe aí o momento de vocês saberem identificar propostas boas, momentos agradáveis na vida de vocês. Então, nada aí de se precipitar, nada aí de enfiar os pés pelas mãos e acabar aí danando tudo, né? E outra coisa, meus amores, é o mês aí que vocês tomarem cuidado com os excessos, tá? A carta do urso ali na ponta vem falando assim, cuidado com os excessos, tudo que é muito não faz bem, tá? É o mês também, meus amores, vocês tomarem cuidado bastante aí com a inveja, com a manipulação, né? Pessoas muito manipuladoras podem alcançar nesse mês aí vocês e tentar ludibriar vocês de certa maneira. Também, meus amores, eu vejo pra vocês aqui neste mês de abril, que é um mês aí pra vocês tomarem também um cuidado pra vocês... Eu vejo que assim, né? O emocional de vocês vai estar bem abalado, né? A carta das números junto aqui também, a carta do coração, não que esteja abalado, né? Mas que vocês vão estar muito sentimentais nesse mês de abril, né? Então, algumas coisas podem acontecer, né? De alguma maneira, que venham aí a pegar e te machucar, a vocês não entenderem aí de maneira como pode ser. De repente, vocês podem sentir que existem pessoas que estão mais chegando perto de vocês neste mês de abril pra tirar proveito do que qualquer outra coisa. Então, dá uma tranquilizada. Às vezes, prevalece vocês ficarem mais quietinhos, sabe? Mais na energia de vocês, pra vocês não se contaminarem com energias erradas, tá bom, meus amores? Mais ou mais, é um mês aí onde eu vejo vocês com boas notícias, o coraçãozinho tá bem, apenas, né? Tá com um pouco mais de sentimentos, né? Mas é um mês aí pra vocês prestarem bastante atenção no sentimento de vocês, de como vocês se doam pras pessoas, tá? De maneira geral, tá bom, meus amores? Então, bora pra vida financeira, bora, bora pra vida financeira, vida financeira do pessoal de touro, vida financeira do pessoal de touro. Vamos lá? Cigana. Caixão. Jardim. E os pássaros, meus amores. Vejo o mês aqui, tá? Pra vocês tomarem cuidado aí com a vida financeira de vocês, tá? Cuidado aí com gastar em excesso, tá? Carta inicial que veio aqui, a carta da cigana, mostrando que vocês podem agir muito com o coração de vocês, sabe? E não pensar muito bem aonde vocês vão gastar o dinheiro, tá? Então, é aquela coisa, dá uma segurada, sabe? Tipo, o filhinho chorou querendo um sorriso do docinho. Tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, não vai fazer falta, sabe? Às vezes é muito melhor ensinar a criança a ouvir o não do que você acostumá-la com o sim sempre. E aí a criança já não sabe como é, de certa maneira, não receber um não, né? E ainda vocês depois, quando vocês não tiverem pra dar, vocês vão ficar numa situação bem pior do que possa estar aí até na base de sentimento, né? Lembrando que na energia de vocês, os sentimentos falam muito pegando nesse mês de abril, tá? Então, é o quê? É o momento de vocês pararem, pensarem, racionalizarem aí os gastos de vocês, tá? Eu vejo aqui a carta do caixão, né? Trazendo uma fase meio complicada, meio difícil. Algumas pessoas podem buscar o empréstimo, tá? Este mês de abril. Eu não vejo, de certa maneira, algumas pessoas conseguindo esse empréstimo. A carta do espaço me mostra, de repente, uma frustração, né? De não conseguir, né? De se sentir meio que sozinho, meio abandonado. Então, eu vejo aí que vai ser um abril financeiramente meio que apertado pro pessoal de touro, tá? Outra coisa, taurinos. Deixa eu ver aqui mais. Taurinos que estão desempregados, eu não vejo emprego chegando, tá? Eu vejo vocês precisando trabalhar o network de vocês, de vocês precisarem se comunicar mais com as pessoas, se mostrar, tá? Eu vejo que aqui a energia de vocês, pela carta da cigana, mostra uma estabilidade, né? Vocês aí não se sentindo procurados, não se sentindo valorizados profissionalmente. E meio que, tipo, fechados, já mais ou menos aí deixando as energias pra fora, sabe? Tipo, não buscando um recomeço. Então, é o momento, sim, de vocês buscarem esse recomeço, de vocês... Perdão. De vocês colocarem aí mais os currículos de vocês, a mostra, de repente, até abusar e fazer... Tentar fazer como antigamente, né? Era o que? Na base da impressorinha. E bota o currículo na parte de baixo do braço e bora procurar no pé, sabe? Os entregos. Pra que você aí também expanda mais os seus lados, as pessoas te vejam e aí, de repente, esse emprego aparece, tá? Mas precisa se comunicar bastante e precisa aparecer, tá? Não dá pra ficar paradinho esperando o emprego cair na sua porta, tá? Pra vocês que têm um emprego, tá, meus amores? Eu vejo aí um momento de finalização de ciclos na parte de emprego. Não, vocês não vão ser mandados embora, mas tem algumas mudanças aí dentro de setor, em trabalho de vocês, que pode dar uma movimentada aí, tá? E vejo vocês conversando bastante, né? Vocês aí que têm trabalho, vejo vocês se comunicando bastante, fazendo network, abrindo novas possibilidades, tá? Mas dá uma segurada no dinheiro aí, tá bom, meus amores? Porque vai ser um mês pegadinho, tá? Bora pra vida amorosa, meus amores. Vida amorosa de touro. Vida amorosa de touro. Vamos lá, touro. Touro com touro. Vamos. O cigano. A casa. A âncora. Meu cavaleiro. Seguinte, meus amores. Vida amorosa de vocês, neste mês de abril, eu vejo aqui o momento de vocês muito racionais, sabe? Muito equilibrados, muito equilíbrio na parte de sentimentos, né? E novas novidades acontecendo na vida amorosa de vocês. Vejo aqui, né? Alguns de vocês pensando, de repente, em casar, né? Em estabelecer um vínculo aí com a pessoa amada, né? Se, de repente, não é casar, morar junto, sabe? Tipo, fazer esse passo maior na vida, né? Eu vejo aí vocês correndo atrás de uma estabilização maior com essa pessoa, né? Muito sentimento. E muito racional, né? Vocês aí que já tem um relacionamento de racionalidade, né? Vocês aí buscando novos inícios, né? Buscando novidades com essa pessoa, né? Fora muito sentimento, né? Aquele sentimento de acolhimento, aquele sentimento da pessoa ser a pessoa exata pra vocês. Pra vocês que são solteiros, meus amores, eu vejo uma energia meio que parada, né? Travada. Parece que só no final do final... Só mais pro final do mês, vocês vão engatilhar aí, vão resolver dar uma volta, sair pra conhecer alguém. Mas do começo do mês, vocês estão muito pensando aí na parte material, em trabalhar, em produzir e focar no de vocês, né? Não vejo muito aí a vontade, de repente, de se relacionar, né? Eu vejo vocês mais aí travadinhos, mais curtindo a solitude de vocês e trabalhando bastante. Já deu spoiler, né? Para o pessoal que não tá namorando, que só está ali no tico, no fico, no crush. Possibilidades de vocês aí iniciar um namoro, né? Algo mais estável aí na vida de vocês. Sair do crush, né? Sair do ficado e partir pro namoro, tá? Energia muito positiva, tá? E fora, né? A racionalidade, né? Nada vinculado muito com a loucura, né? Tudo muito bem pensado. Então, eu vejo elementos de muita alegria na parte do amor de vocês. Pra este mês de abril. Que bom! Fico feliz. Fico feliz de verdade. Bora aí ver o que vocês precisam trabalhar nesse mês de abril, meus amores. Vamos lá. E aqui, meus amores, fica a casa do potencial. De novo, né? Ares também veio a carta do potencial, se eu não me engano. Ela não foca, né? Vamos lá. Cartinha do potencial, meus amores. Mês de abril pra vocês trabalharem os potenciais de vocês, tá? O que vocês acreditam que vocês são bons, né? Então, é o primeiro momento de vocês trabalharem aí o aperfeiçoamento dos potenciais que vocês têm. Quando essa cartinha, ela sai, ela fala muito da gente focar nas nossas qualidades, nas coisas que nós somos bons, na nossa produção, na nossa linha de produção, né? Das coisas que a gente consegue se pontuar em primeiro, né? E fazer bem feito. Então, aí, esse mês aí é aquele mês de vocês trabalharem mais o quê? O que vocês sabem fazer de melhor, né? Abusar, aproveitar, de repente, isso pra vocês conseguirem um emprego, ou até mesmo um piquinho, ou começar algo próprio de vocês na parte profissional. De repente, pode ser até na arte da conquista, né? De vocês quererem conquistar alguém e vocês serem bons de boca, bons de xaveco, né? Bons de lábia. E fazer as escolhas certinhas de vocês. Então, é um mês aí de vocês trabalharem os potenciais de vocês, né? Aonde vocês conseguem aí despontar na frente das pessoas e ser bem visto, tá? E quais são as dificuldades, né? Pra vocês, neste mês de abril. Vamos lá? A troca... Dei a carta da troca. Eu só uma carta... Meus amores, a troca, ela fala... Pronto. Aí, ó. Tá? A troca, ela fala muito da gente precisar trocar muitas vezes de lugar. Se pôr no lugar do outro, né? Entender que, por muitas das vezes, a gente precisa trabalhar essa energia, né? De sentir o que o outro tá passando, de não se colocar apenas na prioridade. Entender o sentimento... Lógico, a gente precisa sempre se colocar em prioridade. Mas eu digo, tipo, colocar em prioridade só o que eu quero na minha vida, sabe? Sem compreender o que o outro também pode, sabe? Se a gente trabalhar, tipo, a dor do próximo. Se a gente... Por muitas das vezes, a gente pode, aí, de repente, tá até pensando as coisas erradas, né? E não se colocando no lugar do outro, né? Então, é o momento aí de vocês trabalharem essa troca, né? Se colocarem mais no lugar dos próximos. Entenderem os motivos que as pessoas acabam não conseguindo fazer algumas coisas. Não julgando tanto. Sendo mais leves, tá? Mesmo isso com vocês, tá? Faça essa troca aí que vocês vão ver que o mês de vocês vai ser muito vantajoso, tá? Porque vocês começam a se tornar aí ótimos seres humanos, tá bom? E a mensagem do Jardim dos Anjos para o mês de abril de vocês, meus amores, é... Meus amores, a carta da natureza, né? Mês de abril aí, bem voltado para vocês focarem no simples, né? Ter mais contato com a natureza, curtir mais o passeio ao ar livre. É um mês aí também de vocês agradecerem a Deus, né? Quando tudo que a gente fala de natureza, a gente fala de Deus, né? Então, é que a gente tem que parar, ver as coisas aí acontecendo da melhor forma possível. Acreditar, né? Respeitar a natureza, respeitar qualquer ser vivo, qualquer coisinha que está ao seu lado. Respeitar mais as prioridades dos outros. A carta da natureza, ela fala muito da gente precisar se conectar bastante. Então, quando der, vai abraçar uma árvore, vai botar o pé na terra, vai buscar as suas raízes, né? Que vocês têm aí bastante. De certa maneira, é um momento de priorizar, né? Essas questões da natureza e buscar o que é o simples, tá? E o arcanjo pra vocês, meus amores. O arcanjo, né? Para o mês de abril. Para o elemento, para o segundo de touro. Veio o arcanjo Chamuel, né? Que ele fala da paz. A paz vem lembrar que só o amor é real e verdadeiro. Tá bom, meus amores? Então, um momento aí de uma angústia. Lembra do arcanjo Chamuel. Não é Samuel, é Chamuel, tá? Então, meus amores. Desejo um mês de abril e abençoado pra vocês do signo de touro, tá? E que vocês tenham um mês abençoado e com muitas alegrias. O signo de virgem, como é que vocês estão? Lembrando que agora a gente vai pegar aqui as suas previsões, né? Para esse mês de abril. Lembrando que é signo solar, lunar, ascendente, Vênus. Curiosidades, né? De repente, o marido ou a esposa ou o crush é do signo de virgem. Vocês querem saber mais aí sobre como vai ser este mês de abril aí dessa pessoinha. Esse vídeo é pra você, meus amores. Então, bora aí pegar as energias principais para o signo de virgem. Então, bora lá. Orientação. Além da ilusão. E as vidas passadas. Meus amores. Vamos lá trabalhar essas energias aqui pra vocês neste mês de abril, tá? E primeiro, meus amores, vem a carta da orientação, né? Pedindo aí, pedindo, né? Falando, né? Pra vocês, meus amores. Que vocês... Tem todas as respostas que vocês precisam para vocês mesmos, dentro de vocês. Então, como muitas vezes, para um pouquinho do tempo aí de vocês, de ficar se preocupando. Porque, de repente, o que vão pensar de vocês? O que o outro vai falar? O que o outro vai sentir? E sente o que vocês estão querendo, né? Ou realmente, sem aí colocar barreiras, sem aí ficar colocando pessoas na frente. Ou, de repente, colocando desculpas. A carta da orientação, ela fala que as respostas que você precisa estar dentro de vocês, sempre, né? Então, é apenas o momento aí de vocês pararem, analisarem as questões e prestar atenção nisso, né? De parar, né? De querer pedir sempre o conselho de alguém. De se preocupar sempre com a opinião dos outros, referente a vocês. É o momento de vocês confiarem mais, né? De vocês terem esse gatilho aí de vocês acreditarem mais nos potenciais de vocês, né? No seu potencial, tá? O Além da Ilusão, ela fala praticamente a mesma coisa, né, meus alunos? Muitas das vezes, a gente precisa se fechar um pouco e entender o que a gente tá precisando falar, né? Aqui eu vejo que é uma energia de pessoas aqui, né? Fechou ali com a carta da vida passada, né? Com pessoas que provavelmente estão vivendo num padrão repetitivo, sabe? Quando a gente acorda. Que nem naquele filme, né? Como é que é? Não sei o que é do tempo. Porque até o pessoal que gravaram lá, né, no filme A Morte da Parabéns, né? Que a menina morre e acorda. Morre, acorda e parece que ela tá vivendo sempre no replay. E aqui dá a impressão de vocês, virgem, que vocês estão vivendo no replay. E neste mês de abril, vocês continuam com essa energia. E se não, pior. Por quê? Porque vocês precisam desvincular de momentos, né? De passados da cabecinha de vocês. Quando a gente fica muito preso a um passado, a gente não consegue aqui prestar atenção no além, né? Das nossas possibilidades, né? O além da ilusão, ela fala que tipo, é a gente transmutar, né? A gente se transformar. A gente vê o que... As possibilidades lá na frente. E acreditar nelas. Sem se preocupar com o que o outro vai falar. Só que vocês muito presos no passado não conseguem pensar nisso. Vocês não conseguem visualizar esse sempre. Então, meus amores, é o momento de vocês pararem. E pensarem, né? Na vidinha de vocês. O que vocês querem levar pra vida de vocês na melhor forma possível e imaginária. Tá? Bora aí pros acontecimentos do mês de abril de vocês, meus amores. Vamos lá. Como vai ser o mês de abril do pessoalzinho de virgem. Como será o mês de abril de virgem. Virgem, virgem, virgem. Vamos lá, meus amores. Vamos lá. Nuvens. Cavaleiro. Rucão. E a torre. Meus amores, mês aí com uma estabilidade emocional muito grande. Tô vendo, né? Que muitos dos signos estão com uma estabilidade emocional bem grande nesse mês. Que vão passar, né? Nesse mês de abril aí. Então, o momento de vocês ficarem mais calmos, mais tranquilos. Gente, é extremamente natural, tá? Aquela coisa. O mês, o ano tá passando muito rápido. Nós já estamos... Meus amores, o mês tá passando muito rápido. Nós já estamos em abril de novo. Daqui a pouco, a gente já tá em junho, já tem peça junina. Então, as coisas, elas estão passando de maneira muito rápida na nossa vida. E por muitos aqui, não estão compreendendo. Eu não tô conseguindo pegar o tempo. Sabe? Tipo... Meu Deus do céu, eu preciso dar uma resposta. Eu não consigo pensar. Por quê? Porque já tá correndo. Tipo, já é noite. As coisas estão indo muito rápido. Eu não tô conseguindo me organizar. E isso é extremamente normal, tá? O que não pode acontecer, meus amores, é de certa maneira, vocês tomarem decisões precipitadas e depois se arrependerem, tá? Porque aqui é uma energia que possa vir a acontecer, tá? Eu vejo aí vocês tomando decisões precipitadas, porque vocês conversaram com seus amigos, né? Com as pessoas e eles te deram aí um caminho. E a questão é que, assim, tem alguns aqui que vão seguir o conselho dos amigos e tem uma outra parte que vai se fechar na opinião e não vai nem seguir ninguém, né? Que vai se fechar. Que vai falar assim, meu Deus do céu, tá muito pesado isso aqui pra mim. Não dá, não. Eu não consigo pensar e aí vocês vão pegar e vão se frustrar. Vocês vão se fechar com o mundo e não vão conseguir morrer com mais ninguém, tá? Então, cuidado aí com o isolamento aí na mente de vocês, tá bom, Virgem? Porque é aquela coisa, né? Vocês do elemento terra, quando vocês se isolam, vocês se prostam, né? E vocês não saem. Então, cuidado, tá? Com esse isolamento aí não proposital, tá? Outra coisa que eu vejo aqui, que é um mês aí com bastante amizades, né? E amizades voltando pra vida de vocês. Vejo algumas amizades voltando. Vejo novas amizades iniciando. Vejo vocês passando por um momento muito grande de espiritualidade, né? Vocês aí confiando bastante em algumas questões, né? Acreditando. Também vocês trabalhando o autoconhecimento neste mês de abril, tá? E, obviamente, né? A Carta das Duvens mostrando aqui, infelizmente, né? Os momentos aí onde vocês estão trabalhando muito na parte das dúvidas, né? Então, cuidado, tá? Pra vocês aí, novamente, não tomarem nenhuma decisão precipitada aí. E acabar azedando calma. Bora pra vida financeira de vocês, meus amores. Vamos lá, vida financeira de virgem. Eita! Trevo de três folhas. Raposa, navio. Eita! E o caixão. Meus amores, mês aí complicado, hein? Precisa de vocês prestarem muito, muito, muito cuidado aí com o empréstimo de dinheiros, né? Com momentos aí difíceis, né? Na parte financeira, né? Iniciou aí com a carta desse três de trevos, né? O trevo de três folhas. Mostrando aí pra vocês dar uma controlada no dinheiro, né? Provavelmente pode ser que tenha alguns problemas aí, alguns gastos extras, né? E que se de repente vocês gastarem demais, não vai ter como sanar esse danado aqui, né? Então, presta atenção aí nesse problema que pode vir a aparecer aí no mês de abril pra vocês. Uma coisa que eu falo, né? Que junto com essa carta da raposa aqui, ligando ela, cuidado, tá? Que às vezes vocês podem passar por algum problema aí que vocês precisem pagar. E essa pessoa, ela pode ser uma espertinha aí, querer te dar proveito, sabe? De cobrar alguma coisa que não tem que cobrar. Então, presta atenção, tá? Não seja feito de bobo, tá? É aquela coisa, seja mais raposa do que a raposa que está tentando te enganar, tá? Presta atenção, procura no Google, faz o que for preciso aí, caso vocês precisem. Mas não dá dinheiro de primeira, tá? Veja o seu momento de instabilidade, né? A carta do Natio trazendo esse momento, né? Mas também trazendo novidades, tá? Uma coisa pra vida financeira de vocês. Porém, meus amores, é aquela coisa, né? É uma novidade que demora um pouquinho. Provavelmente vocês só vão sentir ela em maio, tá? Então, dá uma segurada aí pra esse novo recomeço, tá? Pra vocês aí não se estrupiarem, tá? Pessoas que estão aí trabalhando, né? Eu vejo aí uma energia travada, tá? Na parte de emprego, tá? Sem muitas novidades, né? Toma cuidado com pessoas que estão lá por perto. Cuidado com quem fala da sua vida. Não se metam em encrencas, né? Mediante aí focas, essas coisas, né? Coisas que podem acontecer no período de trabalho, né? No local de trabalho, perdoa. Mas vejo aí novos inícios, tá? Pra vocês aí que estão desempregados, eu vejo um emprego podendo aparecer com uma demora, tá? Pra vocês. De repente, vocês podem entrar aí num processo seletivo. Pode ser que vocês já tenham passado por esse processo seletivo, tenham reprovado. Mas aí eu vejo que pode ter uma segunda chamada pra eles e um novo início, tá? Então, não fala não, tá? Vai sim, vai lá tentar novamente, tá bom? Vamos agora pra parte amorosa. Vida amorosa de virgem Vida amorosa de virgem Vida amorosa de virgem O sol A montanha A chave E os livros Meus amores Eu vejo aí algumas mudanças, né? Aconteceram na vida do casal, né? Alguns de vocês estão bem fechados, né? Talvez aí estejam até Sem comunicação com o ser amado, né? Carta ali da chave Mostrando isso Mas geralmente é uma carta da montanha, né? E o livro que eu não posso esquecer, tá? Então, tem alguns de vocês que estão sem comunicação com o ser amado Mas a carta do sol, né? Ela vem trazendo ali um momento de instabilidade Um momento de calma, de paz, né? De vocês começando a compreender, de repente, algumas questões aí Que elas podem vir aparecer, né? Na parte do amor Eu vejo aí um momento também de Um segredo, tá? Aparecendo, né? Carta dos livros Me fala de segredos Da parte aí de alguém Que a gente estava suspeitando de alguma coisa Pode ser que apareça aí Na vida de vocês E vocês descobram, né? E essa chave se abre aí Não me fala do teor, tá? Infelizmente não fala do teor, de segredo Mas vocês irão descobrir alguma coisa Eu vejo que é o seguinte, meus amores Alguns de vocês estão até meio que Com uma certa dificuldade de trilhar os caminhos juntos, né? A carta da montanha, ela me mostra A dificuldade de vocês colocarem aí Os objetivos de vocês na linha, né? Certamente alguns de vocês falam assim Putz, mas eu queria tanto, sabe? Andar, tal, lado a lado Mas a pessoa não ajuda E a pessoa não ajuda mesmo, né? Porque momentos de A pessoa está meio que introspectiva Sem conversa, né? Dá um tempinho pra ela Mesmo esse momento que ela está passando De dificuldade Pode ser algo muito relacionado também A parte de trabalho Ele ou ela está mais fechado, tá? Para as pessoas aí que não tem ninguém Meus amores, eu vejo vocês fechadas Nesse mês de abril, tá? Não vejo você, Libriana Libriano, conhecendo ninguém, tá? Eu vejo vocês bastante aí Focados na trilhada de vocês sozinha, tá? Mas sem abrir possibilidades aí De vocês se abrirem, tá? Mas, mais para o final do mês Eu vejo a possibilidade de vocês Conversando com algumas pessoas Na carta do livro aberta Me mostrando aí Mais no finalzinho do mês Vocês conhecendo alguém E conversando, tá? Para vocês aí que estão No relacionamento Vamos colocar aí De crush, né? Nada oficializado Não vejo movimentações De 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 mudar de status, né? Por exemplo, de oficializar alguma coisa Eu vejo as coisas ficando da mesma maneira E até essa pessoa um pouco mais Fechadinha na dela, tá? Ou até mesmo vocês mais fechadinhos Tá bom, meus amores? Então Bora aqui para ver as dificuldades Para As dificuldades não O que vocês precisam Trabalhar Nesse mês De abril, meus amores Vamos lá Olha a carta A carta da auto-expressão, né? E essa carta aqui, meus amores Ela fala bem Do que nós queremos ser Na nossa vida, né? Da auto-expressão Do que a gente consegue Mostrar para as pessoas Mostrar que nós somos E tendo essa confiança, né? Precisamos trabalhar Essa auto-confiança aí Essa auto-expressão, né? De saber o que vocês estão dando, né? De repente Como as pessoas De vocês podem ter medo De se mostrar por completo, né? Tipo, de mostrar Realmente quem vocês são Mas não tenha medo, não Quando a gente precisa Trabalhar a nossa auto-expressão Nossa Como a gente se expressa Como a gente se comunica Como a gente é realmente Vocês não precisam ter medo Porque senão Vocês estão mostrando Quem vocês são Em 100% Na sua essência E as pessoas De repente Elas gostam, né? De ver quem vocês são Então Este mês de abril Trabalha essa parte Aí de vocês mostrarem, né? E até mesmo Verem aí Do lado positivo De como vocês podem aí Trabalhar essa auto-expressão Tá bom, meus amores? E agora sim, né? O que vai ser Uma dificuldade Para... O que vai ser Uma dificuldade aí Para vocês Nesse mês de abril Virgem Vamos ver O que vai ser De dificuldade Para vocês Nesse mês de abril A nobreza Identificar momentos De nobreza Identificar momentos De pessoas Tendo que te ajudar De coisas nobres Provavelmente Vocês podem estar Nesse mês aí Tipo achando Que todo mundo Quer tirar algum proveito De vocês E não ver A nobreza dos fatos A nobreza dos atos Das pessoas Às vezes a gente Precisa Não só Reparar A nobreza das pessoas Mas também A gente precisa Reparar os gestos Que a gente Precisa ser nobre Que a gente Precisa às vezes O braço A torcer E fazer alguma Modificação Então Essa vai ser Uma dificuldade Nesse mês aí De abrir para vocês De identificar As pessoas aí Fazendo alguma coisa Tipo logicamente Não por arrogância Não por bem próprio Mas entendendo Que a ação Da pessoa Por isso Uma positividade Tá bom? Então vamos ver Qual que é a mensagem Do Jardim dos Anjos Para vocês Meus amores Agora Vamos ver Carta da vitória Mês de abril De vitórias Para vocês Meus amores É aquele momento aí De vocês saberem Aonde vocês vão É aquela coisa O que dá limite É cartão de crédito Então bora lá Bora seguir a sua vida Bora seguir os seus ideais Bora seguir O que vocês querem Um mês aí De vitórias De possibilidades De vocês alcançarem O que vocês querem Então tenha o foco aí Para vocês conseguirem Alcançar tudo O que é de mais belo Neste mês De abril virgem E bora Para o arcanjo Do mês de vocês Eu vou só me aceitar Opa E pulou aqui Vou aceitar O arcanjo Ariel Meus amores Ele fala assim Casa da prosperidade Suas necessidades materiais São fornecidas Conforme você segue Sua intuição E manifesta Seus sonhos Em realidade Muito bem Meus amores Tá aí O momento de dificuldade Perde O arcanjo Ariel E é isso Virgem Eu desejo Para vocês Um mês Maravilhoso E cheio de paz Excelente abril E vamos lá Para você Do signo de Capricórnio Vamos lá Capricornianos E capricornianas Do signo lunar Ascendente Solar Vênus Curiosos Que querem saber De repente Aí do Como é que vai ser Abril Para esse signo De repente Pode ter alguma amiga Um crush A esposa O marido Então Bora prestar Atenção No signo de Capricórnio Vamos ver Quais são as energias Aí Para o mês De abril Aventura Nova visão E a carta da ruptura Meus amores Aí De capricórnio Vejam aí O mês de abril Para vocês Se aventurarem mais Colocar mais A cara de vocês Nas ações Que vocês precisam É o mês aí Onde É aquela coisa Tem que deixar A criança de vocês Interior sair A carta da aventura Eu sempre Coloco bastante Ela relacionada A carta da criança Por que? Porque a criança Ela não tem medo Ela vai lá Vai se aventurando Vai seguindo as coisas E vai aprendendo A seguir os seus limites Dar os seus limites Então É o mês aí De abril Capricórnio Para você se jogar Nas aventuras Fazer o que você acha Gente isso é loucura Mas sabe aquela frase Só se vive uma vez Com responsabilidade Exatamente É o momento aí De vocês se jogarem Para o novo De identificar As questões Na vida de vocês Capricórnio E Não ter medo E aí Olha só Quanta carta de novidade É o mês É o mês aí Para vocês Trabalharem Mesmo As transformações Em vocês Capricórnio Porque a carta Da nova visão Junto com a carta Da ruptura Você precisa se soltar Você precisa deixar E de repente Algo que você carrega Do seu passado Que você carrega Na sua vida Para trás E Identificar as coisas Novas Se jogar no novo Buscar as novas Possibilidades Na sua vida Aquele momento De vocês renascerem De vocês tirarem De vocês se tirarem De padrões Que vocês já Nem cabem mais Nesses padrões Entende? É o momento aí De vocês visualizarem Novas questões Na vida de vocês Capricórnio Então É o momento de fazer As rupturas Necessárias Na sua vida Para que vocês Busquem As novas Consequências As novas Possibilidades E novas aventuras Tá bom? Bora ver Como é que vai ser O mês de abril Para vocês No modo geral Os acontecimentos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Capricórnio Vamos lá Vamos lá Eita Minha manga Pegou aqui Peraí Tá um frio Aqui em São Paulo Meus amores Aqui Não tá dando Pra fazer sem blusa não Vamos lá A lua A cegonha Opa A foice E o urso Meus amores Abriu aí Pra vocês prestarem Atenção nos sentimentos Nas intuições Nas emoções Em como vocês Interpretam As coisas Na sua mente Capricornianos Capricornianos Às vezes a gente Se pega tão Presos Em conceitos Que já não são Nem mais nossos Tipo que a gente Tá tão preso Nas nossas Realidades No que a gente Acha que é certo Que a gente Acaba vivendo De certa maneira Uma ilusão Tipo a carta da lua Ela fala das ilusões Da gente viver O que não é Verdadeiro Porque a gente Geralmente A gente só tá Vendo O que a gente Quer ver ali A gente não tá Enxergando A coisa De uma perspectiva Total Então Aumento de vocês Pararem e prestar Bastante atenção Em como vocês Andam vendo Essas questões E principalmente Pro lado emocional Pro lado sentimental De como você Sente essas coisas Se são coisas Que te impactam Muito Então assim Eu vejo você Precisando ver Bastante isso Neste mês de abril Pra que vocês aí Não passe por momentos De instabilidade emocional E acabem aí Se sentindo Menosprezados Não vistos A carta da cegonha Ela vai trazendo Pro mês de abril De vocês Novas possibilidades Novas gestações Para capricornianos Que querem aumentar A família Capricornianas Momento de fertilidade Pra vocês Então pode ser Que algumas de vocês Acabem aí Até engravidando Neste mês de abril E tendo um aumento Na família Pri Eu não posso mais Engravidar E nem meu marido Pode mais ter filho Então O que que é Essa carta aí Essa carta Meus amores Ela significa Uma gestação De novas possibilidades Uma gestação De uma nova vida A gestação Do que vocês De repente Precisam começar A planejar Pra depois Tirar do papel Sabe É o aumento De vocês gerarem Ideias Gerarem novas possibilidades Gerar novas coisas Gerar uma nova vida Para vocês mesmos Né E aquele momento De vocês pensarem Nas mudanças Que gerarem Essas novas oportunidades Essas situações Na sua vida Podem acontecer Com vocês Né Tudo que a gente Pensa No positivo Elas acabam De certa maneira Indo de encontro A gente Né Então a gente Precisa De certa maneira Trabalhar Bastante Isso Tá As novas Possibilidades Na sua vida E a foice Meus amores Lá vem falando Pra você fazer Rupturas Na sua vida Né Existem coisas Que vocês precisam Tirar da sua vida Que não fazem Mais parte Né Principalmente Sentimentos ruins Né Ali é o dadinho Da carta do urso Né Mostrando aí De repente O sentimento Da cobiça O sentimento Da inveja O sentimento De querer Dominar as coisas Sabe De ter sempre O controle De ter sempre A razão De tudo Tá Então é o momento Aí de vocês De repente Fazendo os cortes De pessoas Da vida Da sua vida De possibilidades Que vocês sabem Que não vão acontecer De jeitos seus Né De manias De comportamentos Que vocês precisam Eliminar Tá Então é o momento Aí de vocês Fazerem os cortes Necessários Para uma nova vida Tá E finalizando Esse ursinho Maravilhoso Falando que Neste mês de abril Vocês precisam Tomar cuidado Com os excessos Capricornianos Excesso de bebida Comida Ciúmes De ficar muito tempo Em casa Na preguiça É o momento De manter as coisas No equilíbrio Tá E tomar cuidado Tomar cuidando Mais da saúde De vocês Tá Principalmente Da saúde mental Que eu vejo Aqui pela carta da lua Que neste mês de abril Vai estar aí Bem Né Pegando Tá bom Meus amores Bora Para a vida financeira Que é o que Capricorniano gosta Bora para a vida financeira Capricornio Vamos Vida financeira De Capricornio Vida financeira De Capricornio Amar Capricornianos Vida financeira A casa Estabilidade Muito bem Opa Sorte com bens materiais A carta A carta Do navio E o caixão Praticamente quase Na mesma posição Do signo de virgem E meus amores Eu falo para vocês Que nesse mês De abril Vocês vão estar aí Sabe Equilibrados No finalzinho do mês Eu vejo aqui Uma possibilidade De um desequilíbrio E você precisando Dar uma segurada Mais no dinheiro No final do mês Mas no início Eu vejo vocês aí Bastante equilibrados As contas aí No eixo Vocês até tendo aí Uma folga De dinheiro Conseguido fazer Algumas coisas Neste mês De abril De repente Alguma coisa Que vocês estavam aí Muito identificando De repente Até pode ser Uma viagem Que vocês estavam aí Que vocês vão conseguir Fazer nesse mês de abril E não vai dar problema Não vejo aí Nada de problema Acontecendo Perante isso Eu vejo até um momento De bastante equilíbrio E vocês sabem Tipo Colocando na ponta Do lápis Todos os gastos E não sofrendo É Opa Não sofrendo Nenhuma Nenhuma Surpresa Tá Mas pro finalzinho Do mês Eu vejo aí Uma instabilidade As coisas Mais ou menos Que mudando Pode ser Novidades Na parte de trabalho Que vão pedir Pra você Falar assim Calma Põe o pezinho No chão E pensa nas novas Possibilidades Que vão acontecer Dá uma segurada Né Tem coisas Que precisam Ser mudadas Tem coisas Que precisam Ser reavaliadas E mudadas Então dá uma segurada Tá Isso Mais pro final Do mês Tá bom Meus amores Pra vocês Pra vocês Que tem um emprego Eu vejo aí Mudanças na parte profissional Tá Um novo início profissional Acontecendo com vocês Alguns de vocês Com o aumento De salário Tá Sendo proposto Que vai causar Pra vocês Uma nova estabilidade Muito positiva Pra quem está Desempregado Meus amores Eu vejo Possibilidades De emprego Aí E um dinheirinho Extra Entrando na vida De vocês E dando uma Tranquilizada No coração Tá bom Coisa positiva Gosto disso Gosto disso Bora pra vida Amorosa De vocês Capricornianos Vida amorosa De Capricórnio Capricornianos Vamos lá Vida amorosa O chicote Eita As nuvens Os lírios Eita Laia Tá difícil Hein É Uma dos pontos Principais De Capricórnio Não é o amor Né Vamos lá Capricórnio Seguinte Veja o mês de abril Aí Pra vocês Tomarem cuidado Com brigas Com julgamentos Tá Vocês vão estar Passando por um momento De mais estabilidade Emocional Né Tipo Com muitas dúvidas De repente Alguns de vocês Pensando se deve ou não Continuar o relacionamento Outros já pensando Se termina Sabe Porque Porque tipo Já não tá dando mais certo Tem muitas brigas Tem uma energia Que acaba De certa maneira Sugando vocês E não deixando vocês Progredirem nos outros Campos da vida de vocês Né Não deixando vocês Estáveis De como vocês precisam Pra vocês realizarem Trabalhos Né Seus trabalhos aí Do dia a dia Então eu vejo aí Uma energia Bem sobrecarregada Neste mês de abril Para vocês aí Do signo de capricórnio Que tem um relacionamento Né Eu vejo aí Muitas brigas Uma estabilidade Né Duas pontas Iniciou com a carta Do chicote Outra com a carta Dos ratos Né Briga que causa Aqueles Que tem aquela Aquela perda de energia Que cansa Sabe Que fica Não é uma energia Boa Não é uma energia positiva Que realmente Faz vocês se fecharem No mundo de vocês E ficarem Completamente inertes Né Tipo Sem pensar Nas coisas Que vocês querem Pra vocês Que estão solteiros Meus amores Eu não vejo aí Uma possibilidade Muito boa De encontros Né Eu vejo um mês Mais fechado Né De repente Vocês aí Também não muito Focados em conhecer Alguém Pode ser que No começo do mês Vocês tenham Um encontro Um pouco mais Sapequinha Né Pra dar uma sacudida Na roseira aí Mas nada além disso Né E ainda vocês Não se sentindo bem Né Uma energia Bem desgastada Perante a isso Pra vocês aí Que estão aí No crush Eu vejo Que pode chegar Ao fim O lance De vocês Meus amores Eita Laiá Hein Putz Grila Vamos ver O que vocês Precisam trabalhar Aí Capricórnio A casa A casa da saúde Capricórnio O fitálmico O fitálmico Neurológico Tudo Né Mexer aí Ver todas as possibilidades Né Da parte de saúde Tá Se alimentar bem Né Dormir bem Tomar cuidado Tudo Tudo que vocês Fizeram A ponto A ponto de você Imagina Sabe Tipo Não é nem a soberba Né No caso É a falta De ver isso Né Que vocês De tanto trabalhar De tanto fazer Vocês conquistaram Esse pontinho aí E deve ser Deve ser visto Deve ser reconhecido Então a dificuldade De você vai ser Esse reconhecimento De ver O quão bom Quão boa Você é Para as pessoas Tá bom Meus amores Então Aceita O diamante Que vocês são Tá E vamos ver aqui A mensagem Do Jardim Dos anjos Para vocês Meus amores Que veio com a carta Da coragem Eita Coragem Que só tá começando O mês de abril Para você Capricórnio É A carta da coragem Ela vem trazendo aqui Para vocês Verem aí Bastante O que você quer fazer O que você Precisa desbravar Primeiramente Né A sua energia Ela já veio trazendo isso Né Aventura Nova visão E a ruptura Coragem Para você Combater essa energia Né De você aí Se jogar Nas coisas Que vocês Querem fazer De verdade Capricórnio É o momento É de vocês Visualizarem Essa ideia Aí E jogar Sabe Falar assim Meu Preciso ter coragem Para chegar Aonde eu quero O céu É o limite Quem dá limite É cartão de crédito Tá Então Bora lá Ter coragem Para você fazer Tudo o que vocês Querem E o arcanjo Do mês De vocês Capricórnio É O arcanjo Abençoado De abril Para vocês Que vocês Tenham Muitas Realizações E muitas Concretizações Que vocês